Gostaria de dizer que no nosso governo a segurança é prioridade. Nós, como mulheres, sempre nos sentimos ameaçados com a falta de segurança que acontece de forma crescente, não só no Piauí, mas como em todos os estados. A criminalidade tem crescido, os dados do anuário de segurança têm mostrado isso. Mas aqui no Piauí, o governo Ravena Castro vai procurar implementar medidas que devem ser vistas de uma forma macro, porque a questão, a problemática da segurança, ela não está focada apenas na segurança, ela está focada em várias coisas, na educação, porque precisa de uma educação forte para que as famílias possam ter, criar pessoas que tenham profissões, que possam não ser maritalizadas, que tenham um futuro digno. Ela não fez coro a tentativa dele ali, porque como ela é uma advogada que atua muito na área criminal, ela poderia ter reforçado, a segurança é o calcanhar de Aquiles, é o principal problema e tal, mas aí ela já ampliou para o contexto, para o que leva a essa violência.